bom dia pessoal do youtube para você que está assistindo não sei que hora então bom dia boa tarde boa noite este é o canal coisas do interior e no vídeo de hoje vamos falar sobre o substrato de cupim para rosa do deserto já tenho aí no meu canal um vídeo falando explicando sobre as propriedades do cupim e agora eu quero mostrar para vocês dando um giro aqui no meu jardim só para vocês conhecerem quem ainda não conhece veja e aí eu quero falar hoje nesse vídeo sobre o substrato de cupim para rosa do deserto né eu já como já disse no meu canal aí tem um vídeo já falando sobre as propriedades do cupim que é esse aqui ó tem propriedade fungicida tem propriedade de de bactericida né e além de ser um excelente substrato ou componente né que vai fazer com que o substrato fique bem bastante drenante né bastante drenante que é o que pede as rosas do deserto para não acontecer o apodrecimento de raízes bom pessoal e aí a pergunta que sempre os inscritos no meu canal tem feito é o seguinte val o eu uso substrato o cupim puro eu misturo com alguma coisa e aí eu vou explicar no vídeo de hoje como preparar o substrato que na minha opinião é o melhor substrato do mundo para rosa do deserto mas antes de começarmos a explicação eu peço que você aqui ainda não é inscrito se inscreva no nosso canal não custa nada é de graça para você mas que para nós tem uma importância muito grande a sua inscrição você é dá um joinha lá dá um like lá no nosso vídeo e aí o youtube ele começa a mandar esse vídeo para mais pessoas porque o quando você curte deixa o seu like o youtube entende que esse é um conteúdo relevante e que deve ser levado a mais pessoas então o youtube tem interesse em divulgar esse conteúdo então vai lá curte se inscreva primeiro no canal ative as notificações e dá o seu like lá bom então vamos ao vídeo é qualquer que eu quero explicar não existe uma receita universal uma receita única e eu vou explicar hoje como eu faço né como é que eu faço a minha mistura e tem dado muito certo eu pego o principal ingrediente que é esse aqui né é o cupim eu machuco ele bem machucadinho eu pego uma parte de cupim uma parte de cinza aqui ó cinza com resto de carvão isso é da padaria eu pego lá na padaria de um amigo meu então eu faço uma parte de cupim uma parte de cinza uma parte de serragem isso aqui é serragem o que a gente chama aqui de pó de serra pó de serra né então a serragem é um excelente adubo para as plantas tá bem bem é bastante matéria orgânica né que a medida que vai se decompondo vai se tornando um excelente é uma excelente fonte de nutrientes para planta e por fim a terra preta aqui ó eu pego uma boa terra preta que eu tenho aqui ao redor de casa e eu faço isso uma parte de cupim uma parte de cinza uma parte de serragem uma parte de terra preta né eu no momento não tenho esterco mas quando eu tenho eu também coloco uma parte de esterco seja ele de frango seja ele de de boi ou de carneiro que eu sempre pego de carneiro ali com um amigo meu também que cria carneiro então eu acrescento aqui só como forma de adubo né é também uma parte de esterco como hoje não temos esterco mas a base do substrato é essa aqui gente então tá explicado né é eu pego tudo isso agora pegando tudo isso vou pegar aqui a a enxada o misturador eu pego tudo isso e vou misturando tudo fazendo aquele maravilhoso substrato certo então esse na minha opinião e quem usa quem usa sabe né quem já faz uso do substrato de cupim sabe que ele é o melhor substrato que existe para rosa do deserto entendeu então sem sombra de dúvidas esse é o melhor substrato que existe então você faz isso pegou como já foi explicado uma parte de terra uma parte de cupim uma parte de de serragem de pó de serra né e uma parte de terra preta você mistura tudo e o resultado final vai ser isso aqui ó um excelente substrato para suas ondas do deserto começou a chover aqui vou ter que parar o vídeo mas é isso aí pessoal então vai lá curte comenta compartilha e ajuda o nosso canal valeu